Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 30 de maio. Notícias do momento. Aqui você fica bem informado. Paciente tentou reagir a estupro de técnico em enfermagem em UTI. Iniciamos esta edição como uma notícia chocante, um fato que ocorreu dentro da unidade de terapia intensiva de um hospital em Goiânia. A câmera de segurança da unidade registrou o momento em que uma paciente tentava reagir aos abusos de um técnico em enfermagem. O abuso aconteceu na madrugada do dia 17, horas depois dela ser internada devido a crises convulsivas. O suspeito, identificado como Ildison, custódio de 41 anos, era o único funcionário na UTI no momento e, segundo a delegada Paula Meotti, ele fechou a cortina do leito onde a jovem estava e tocou as partes íntimas dela. A delegada disse ainda que a vítima estava entubada e com as mãos amarradas na UTI devido ao quadro de saúde. A jovem faleceu dias depois, mas não há confirmação se a morte tem ligação com o estupro. O técnico em enfermagem foi preso nesta quarta-feira e a defesa disse que ele alega inocência. O homem vai responder por estupro devulnerável. MP cria programas de revisão do INSS. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira a medida provisória 871-19, que cria um programa de revisão de benefícios do INSS, exige cadastro do trabalhador rural e restringe o pagamento de auxílio reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado. Pelo texto aprovado na Câmara, o INSS passará ter acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde, de movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e outros para concessão, revisão ou manutenção de benefícios. Com a aprovação da MP, o pequeno produtor rural precisará comprovar o tempo de exercício de atividade rural por meio de autodeclaração ratificada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. O INSS não aceitará mais documentações emitidas por sindicatos rurais. Foi aprovado, durante a votação dos destaques, o compartilhamento de dados de entidades privadas obtidos pelo INSS com outras entidades privadas e que manteve o benefício de prestação continuada. Na lista de tipos de benefícios que poderão ser alvo depende fino por parte do INSS. A proibição de pessoas que não sejam médicas presentes durante a perícia do segurado, exceto quando autorizada pelo médico-perito, também foi aprovada. O Senado marcou para hoje a votação da medida provisória, que perde a validade na próxima segunda-feira. Moro pede que a Polícia Federal abra inquérito para apurar mortes em presídios de Manaus. O ministro Sérgio Moro solicitou, nesta quarta-feira, à Polícia Federal a instauração de inquérito para investigar a chacina nos presídios de Manaus, que resultaram em 55 mortes. Foram 15 mortes no domingo e 40 na segunda-feira. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o governo, as mortes foram provocadas por perfurações e asfixia em quatro presídios do Estado. No pedido, Moro disse que as mortes nos presídios representam grave violação de direitos humanos. Toffoli não tem procuração do Supremo Tribunal Federal para negociar pacto. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, disse, na noite desta quarta-feira, que o presidente da corte, Dias Toffoli, não tem procuração para representar o judiciário na articulação de um pacto com os chefes dos demais poderes para acelerar a aprovação de pautas de interesse do governo. A participação de Toffoli em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado foi considerada inadequada por especialistas. Isso porque, eventualmente, o STF terá que se posicionar sobre a constitucionalidade de leis propostas por legislativo e executivo. Para Marco Aurélio, o pacto proposto por Bolsonaro não é viável do ponto de vista judiciário. Logistas oferecem descontos em dia livre de imposto. Durante todo o dia de hoje, quem passar por lojas, postos e outros empreendimentos pode se deparar com grandes promoções. Os descontos fazem parte de uma iniciativa que foi batizada de Dia Livre de Imposto, quando empresas e associações de comerciantes colocam à venda produtos retirando a parte relativa a tributos cobrados por entes públicos federais, estaduais e municipais. A mobilização visa a chamar a atenção de cidadãos do setor econômico e de autoridades para problemas do sistema tributário brasileiro, como o grau de incidência de impostos, a complexidade das taxas cobradas e a falta de transparência nessas modalidades de arrecadação. Jorge Jesus teria acertado bases salariais com o Flamengo. Tudo indica que Jorge Jesus está perto de ser o novo técnico do Flamengo. Segundo o blog do jornalista Jorge Nicola, o treinador já estava apalavrado para assumir o rubro negro na pausa para a Copa América e tem um acordo salarial encaminhado. Jesus pediu ao clube uma quantia de 4 milhões de euros por temporada, ou seja, 17 milhões de reais. Isso daria aproximadamente 1 milhão e meio por mês, quase três vezes mais do que recebia Abel Braga. Além disso, o contrato também contará com bonificações por metas alcançadas pelo técnico português à frente do Flamengo. Dietas fazem mais mal do que bem. Magreza não é necessariamente sinônimo de saúde. As dietas para a perda de peso estão longe de uma alimentação saudável. Às vezes até parece impossível emagrecer e ser saudável, mas tenha certeza de que essa é a melhor saída. Segundo dados científicos, você pode perder de 5% a 10% de seu peso ao seguir um regime, mas depois os quilos voltam e até aumentam. Além disso, fazer dieta é fator que causa ganha de peso no futuro. Isso acontece porque, de acordo com os especialistas no assunto, esses programas de emagrecimento não são sustentáveis, seja porque são excessivamente restritivos, seja porque excluem determinado tipo de nutriente. E, quando tentamos reduzir o consumo de nutrientes, outros mecanismos orgânicos entram em ação. Um corpo faminto leva ao constante pensamento sobre comida. Hormônios como a grelina, a leptina e a insulina, ligados à fome e à saciedade, trabalham o tempo todo para avisar que estamos mais vazios do que deveríamos. A fome e os perigos para a saúde só crescem. E agora? Se cortar calorias radicalmente não faz bem, mas ser obeso também não, como ser saudável? A resposta é simples. O conceito clássico de alimentação saudável é comer alimentos de todos os grupos, ou seja, quanto mais natural for a alimentação, mais saudável ela será. Quanto mais caseiras forem as preparações, melhor para a sua saúde. Menor bebê do mundo, a sobreviver, deixa o hospital e vai para casa nos Estados Unidos. Uma criança que nasceu com apenas 245 gramas e 23 centímetros, possivelmente o menor bebê do mundo, a sobreviver a um parto prematuro, recebeu alta do hospital nos Estados Unidos. O bebê pesava o mesmo que uma maçã grande, após 23 semanas de gestação e 3 dias em dezembro de 2018. Lutando pela vida, ele foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva de um hospital, em San Diego, na Califórnia. Os médicos disseram a seus pais que ele teria apenas algumas horas de vida, mas cinco meses depois, o bebê recebeu alta do hospital, pesando 2,5 kg, contrariando todas as expectativas. Mulher dirige com o marido sem roupa no teto do carro para puni-lo por traição. Uma mulher decidiu punir o marido por traição, fazendo-o de uma forma inusitada. Ela dirigiu por ruas e avenidas com o marido pelado no teto do carro. O fato ocorreu na Colômbia. Segundo a mulher, o marido, identificado como Jairo Vargas, concordou em ser humilhado, dessa forma, por ela, a fim de salvar o casamento. Inicialmente, ele conseguiu esconder o rosto com uma toalha, mas, no meio do trajeto, ele caiu e perdeu o anonimato. Com esta notícia, a gente termina a edição desta quinta-feira. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho